O que acontece? Na primeira fase do AB, a gente não se prepara, e isso talvez seja até um equívoco de muitos, sem você adquirir uma densidade, sem você ter um certo grau de conhecimento, porque você precisa fazer o quê? Você precisa raciocinar. E as questões evocam esse raciocínio. Você precisa ter uma memória do conteúdo, você precisa ter o quê também? A compreensão da aplicação do conteúdo ao caso concreto, para exatamente você desenvolver a escolha da alternativa correta. Estudar de forma meramente mnemônica, ou decorar a lei. Ah, as questões da OAB são baseadas na letra da lei. 85, 90% das questões são fato. Fato, isso é incontroverso. Mas não é o suficiente. Não só pela memória, mas como também pela interpretação, que acaba influenciando no processo decisório. Ah, e se resolver só questões anteriores? As questões anteriores, já vou mostrar aqui, não necessariamente, mesmo que seja o mesmo tema, repetem o que já foi cobrado antes. É necessário ter uma visão mais abrangente do conteúdo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL